Bom dia, gente! Que Deus abençoe o nosso dia. Hoje eu vim aqui pra cumprir um desafio que a Ilda propôs no seu canal. Ilda e seu paraíso verde. Muito lindo, gente, as plantas dela. A Ilda do céu, que gramado maravilhoso que você tem aí, menina! É um verdadeiro paraíso, viu, Ilda? Seu sítio aí, muito trabalhadeira. Parabéns, Ilda. Deus abençoe você muito aí, com essa garra sua aí. Então, gente, aí ela propôs pra gente poder fazer. Pra mostrar do que a gente vê da nossa janela. E aqui, gente, eu tenho aqui da janela do meu quarto. Eu já mostrei num vídeo aqui. É um lugar que eu mais admiro aqui do meu quintal aqui. É esse da janela do meu quarto. Ó, tá tudo cheio de gotinha janela aqui, gente, que eu joguei água. Joguei água no quintal, porque choveu bem à noite. Choveu a noite inteirinho, uma chuva bem gostosa. Até a gente ia hoje lá regar as plantas na chácara. Como choveu, não vai nem precisar. Então, aí eu queria mostrar do que eu vejo da minha janela aqui do meu quarto. Aqui eu tenho uma árvore minha, como eu já mostrei nos vídeos. Minha árvore maravilhosa, gente. É um bodo de fazer chá. Eu marrei muitas orquídeas nela. Acho que tem mais de 100 orquídeas amarradas aqui, gente. Então, eu já falei nos outros vídeos. Aqui, daqui, dá pra vocês ver, ó. As falenópolis, que agora, no momento, estão todas floridas, vindo com botão. Tem várias ali com botão. Só que eu vou mostrando conforme elas for abrindo, ó. Tem esta vinho. Tem outra lá em cima, ó. Também aqui tá com os botão lindos. Uma pequenininha aqui, ó. Que eu acho que é uma denfalis, que tá terminando a floração. E tem algumas pendentes minhas, ó. Que sempre eu mostro nos canais, ó. Ela tá maravilhosa, gente, essa árvore. É um lugar que eu fico aqui admirando, sonhando. E a gente percebe, né, gente, nesse pequeno detalhe aqui, a presença de Deus, ó. Muito linda, gente. Eu amo esse lugar aqui da minha janela. Aí fica a dica pra alguém mostrar aí, gente, da janela de vocês aí. O que vocês vêm da janela? Mostra pra gente ver aí. Né, Ilda? Muito linda, gente, ó. Essas plantas. No verde. Eu fico aqui da minha janela, quando termino meu serviço aqui. Eu gosto de assistir aqui os canais das meninas aqui. Dos amigos do YouTube. Fico assistindo e de vez em quando eu fico aqui olhando. As minhas plantas, as minhas flores sonhando. Olha o meu gato lá olhando pra jovem. Fico vendo essas folhinhas balançando. Dá uma paz, gente, ver essas flores. Ó, que lindo. Espero que vocês gostem aí. Coloquem aí, gente. Pra gente poder ver. O que vocês vêm da janela. Aqui eu vejo lá as minhas peças todas lá em cima. Ó, meu gato subindo. É que meus gatos também trepam aqui, gente. Sobe dessa árvore aqui. Ele sobe lá em cima do telhado. Aquela faixa que vocês vêm lá em cima, eu já falei, ó. Meu marido que amarrou a árvore por causa do peso dela que tava cheio de planta. Ela tava arcando pra cá. Aí pra ela não ter perigo de cair com as minhas plantas. Ele fez essa amarração aqui provisória. Porque no futuro eu vou... Já tô mudando em toquinho as minhas orquídeas. A maioria eu vou tirar todas. Vou pôr tudo em toquinho pra mim poder... Levar pra minha chácara, lá pro meu orquidário. Eu vou fazê-la na chácara, se Deus quiser. Não sei se vocês viram aí que eu coloquei um... Mostrei a minha casa em construção no vídeo anterior. Se vocês não viram, corre lá pra ver. Tá? Tá indo, graças a Deus, devagarzinho, mas tá indo, gente. Eu fico muito feliz. Cada coisinha que mexe lá é uma vitória. Se vocês não viram ainda, dá um pulinho lá ver. Se gostar aí, vocês se inscrevam. Pra vocês acompanhar comigo aí... A evolução dela. Cada coisinha que eu vou fazer lá, eu vou mostrando pra vocês. Essa é a nossa horda que a gente tá começando. Eu já plantei umas coisinhas lá. E nem falei pra vocês, gente. Meu irmão foi domingo lá. Levou pra mim, gente, quase 200 mudas de moranguinho, gente. Nem acreditei que ele chegou. Ele ganhou do amigo dele... Um balde cheinho de mudas. A gente fez um canteiro bem arrumadinho, com lona. Adubou bem certinho. A hora que eu for lá, eu vou filmar pra vocês. Deu um canteiro enorme. Quase 200 mudas de moranguinho. Como eu tinha falado no outro vídeo... Que eu tinha comprado, né? Paguei 3 reais na mudinha. Peguei 10 mudinhas. E ganhei 200, gente. Quase 200 mudinhas. Fiquei muito feliz. Vixe, tem tanta coisinha lá que a gente ganhou de amigo, de parente, de... Fomos construindo nosso pomar, nosso jardim. Com várias coisinhas, assim, que amigos, parente dá pra gente. É tão prazeroso, né? Depois que a gente olhar a plantinha e lembrar que foi aquela pessoa querida que deu pra gente. Já é uma história, né, gente? Uma história. Ele levou também duas mudas de cajudo amarelo. Lindas mudas também, que ele me deu. E uma muda de caqui que ele fez. Tá linda a muda de caqui. A gente arrumou mais os... O lugarzinho ainda dos pepininhos de conserva. Colocou mais arame. Fiquei o domingo quase todo lá trabalhando, lá mexendo. Mas é compensador, viu, gente? É prazeroso ver as coisinhas da gente crescendo. Mas vai dar tudo certo. Com fé em Deus, a gente vai chegar lá devagarzinho. E aí eu vou mostrando pra vocês. Então, se vocês quiserem ver a evolução lá do nosso chacrinha lá, se inscrevam aí, ativem o sininho. Se gostarem, curte, comentem. Eu quero agradecer também os comentários de vocês. Que Deus abençoe, viu, gente? Muito, muito mesmo. Do fundo do meu coração. Pelos comentários de vocês. Agradecer os inscritos que estão chegando. Que Deus abençoe cada um. E vamos aí, gente. Curta, comenta aí, se inscrevam. Tá? E assim que der, eu vou postando mais vídeo pra vocês. Tô pra fazer um vídeo também das minhas coisas, das minhas peças antigas. Segunda parte, que eu já mostrei um pouco. Assim que der, eu vou filmar. Tem várias coisas antigas também, que eu tô deixando aqui tudo pra decorar. Assim que der, eu vou mostrando pra vocês. Fiquem ligados aí. Que Deus abençoe a todos vocês aí. Fiquem na paz, viu, gente? Olha meu gato lá em cima da casa de novo. O pequenininho. Não sei se vocês estão vendo. Olha lá. Gente, ele não para, ó. Não adianta segurar mais, gente. E ver que eles caem cada tomba aí de cima. Eu corro lá com o coração na mão. Eu escuto barulho, gente. É briga ou é escorregando dessa telha. Gente do céu. Por isso que eles falam que gato tem sete de vida mesmo. Deve ter, porque... Graças a Deus, eles não se machucam, não. Bom, tá lá andando lá em cima do telhado. Bom, a gente vai ficando por aqui. Beijos a todos. Que Deus abençoe. Fiquem na paz. 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 Tchau.